Fala, querido concurseiro, seja muito bem-vindo a esse canal. E nesse domingo eu quero compartilhar com você os três principais erros que eu considero fatais na preparação para concurso público. São erros que se o aluno cometer no meio do trajeto, pode sim prejudicar lá na frente ou até mesmo custar a sua aprovação. O primeiro erro que eu acho infalível, que pode ser fatal mesmo na caminhada do concurseiro, é o aluno não estudar por ciclos de estudos. O que seria isso? Tem alunos que estudam, por exemplo, a matéria de português. Ele conclui toda a matéria de português e depois que concluiu vai para a matemática. Conclui toda a matéria de matemática e depois vai para a informática e assim por diante. Ele não trabalha as matérias por ciclos. Um exemplo, duas ou três matérias todos os dias. E quando você tenta concluir uma matéria para começar outra, depois que concluiu todo o seu edital, você vai ver que quando você retornar para aquela disciplina, a probabilidade de você esquecer aquele conteúdo é quase 100%. Porque você é um ser humano e você é passível de erros, você é passível de esquecimento. Então, o que eu aconselho você? Trabalha por ciclo de estudos. Trabalhe duas matérias por dia, mais questões, principalmente revisão, que você vai ter um ganho bastante significante na sua preparação. Então, não tente concluir uma disciplina para depois começar a outra, porque isso lá na frente pode te prejudicar, sim, na sua preparação. Um segundo erro que eu considero fatal na sua preparação, e muitos alunos nem consideram isso como um erro, que é você não ter o seu caderno. Eduardo, como assim? Eu não ter um caderno pode me prejudicar? Sim, porque é importante que quando você estudar a sua teoria, assistir sua videoaula, ler um PDF, você consiga transferir essa teoria, suas ideias mesmo, os seus resumos, gatilhos, para o seu caderno. Quando você não tem um caderno, é um erro fatal, é um erro que pode te prejudicar e custar muito na sua aprovação, porque você não vai conseguir revisar o conteúdo no seu caderno. É importante você construir os seus próprios mapas mentais, os seus gatilhos, os seus resumos, tudo aquilo que você aprendeu na teoria, você transformou em ideia e colocou isso no seu caderno ou no seu fichário. Então, se você não tem um caderno agora, para, e não sei se agora está de noite, mas amanhã de manhã já vai lá, compra o caderno, e comece a transcrever todo o seu conhecimento, passar realmente as suas ideias para o seu caderno. Pensa você aí, nas últimas duas ou três semanas de prova, onde você não vai ficar assistindo mais videoaula ou lendo PDF, apostila. Você tem que revisar, e você vai revisar aonde? Justamente no seu caderno e através dos seus resumos. Um terceiro e último erro, e esse para mim é um dos mais fatais de todos, é o aluno não resolver questões de prova. Eduardo, mas eu estou começando a estudar agora, tem um mês que eu comecei a estudar para concurso, e mesmo assim eu tenho que resolver questões? Com certeza. Mesmo você que está iniciando os seus estudos agora, claro que você tem que aprender mais teoria, e diminuir um pouco nas questões. Claro, isso é inevitável, tá? Mas é importante você ter o olho clínico, de como a banca organizadora cobra as questões na sua prova. Mas você tem que trabalhar com questões de forma eficiente, errando ou acertando. Sempre vá às questões e corrija os seus erros. Saiba por que aquela questão está errada, saiba por que ela está certa, saiba o ponto específico. Cada vez que você for resolver uma questão, sempre se pergunte o porquê que ela está certa, ou porquê que ela está errada. Não adianta somente ficar olhando o gabarito, ah, acertei, ah, errei. Cara, você não vai evoluir dessa forma. Você tem que construir um bom mapeamento das suas questões. E se você já tem um bom tempo que está estudando para concurso, aí eu indico para você, diminua um pouco a teoria, e aumente a sua carga de questões. Porque você precisa treinar muito mais questões do que simplesmente ver a teoria. E até mesmo para ajudar você que não tem essa habilidade de resolver questões de prova, eu vou deixar gratuitamente aqui embaixo um link para você baixar um e-book, onde eu dou sete dicas fundamentais para você matar de vez todas as questões da sua prova. Para você ter um ganho significativo. Você que tem dificuldade ainda de ler o enunciado, de saber se a questão está certa ou errada, se você consegue avaliar todo o seu erro, como que você consegue avaliar desempenho, garanto que vai ser um diferencial na sua preparação. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, e claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que ainda comete algum desses erros aí. Seja no Facebook, no WhatsApp, nas suas redes sociais em geral, compartilhe esse vídeo, porque quando você compartilha e comenta os nossos vídeos, o YouTube entende que muita gente ainda precisa chegar a esse tipo de informação. Então foi um prazer estar com você nesse domingo, e pode contar comigo. Abraço, valeu!